Oi moçadas aqui no canal do meu amigo Fabito Indio Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Final para o Rio de Janeiro, o seu capital de entretenimento Um beijo pra você Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração Um beijo pra você Fabito, você vai no meu coração O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Obrigado.